sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do durto aqui no canal do zang com o inferno de caminhões na minha rua mais uma vez que eu apertei o botão para gravar com o save e subiu acho que o caminho fez mais barulho que já foi inventado na fase da tega e olha o negócio foi tão feio então tá vindo mais uma maravilha enfim vou só esse é o turno aqui e hoje eu vou contar pra vocês sobre a vingança do morgue sobre os elfos da floresta então se você se lembra daquela história da ariel que eu contei do morgue onde ela achou que tinha derrotado ele mas apenas deixou ele fascinado pelo poder que ela tinha é então 200 séculos 200 séculos dois séculos a dizer que não é dois séculos dois séculos após o esse evento aí da ariel com o morgue é os elfos eles perceberam que dentro de a teoloren os exércitos de uma esfera eles estavam crescendo né só que embora eles armavam várias emboscadas e caçavam eles quase sempre né parecia que o mesmo exército sempre voltava fazer a mesma estratégia as mesmas coisas e era derrotado da mesma forma então os elfos começaram a acreditar que esses homens feras estavam meio que amaldiçoados a ficar nesse ciclo eterno de derrotas e sempre que eles eram mortos eles ressuscitavam e aí faziam que eles foram meio que os oficinos que são mais de si hães que são mais de si hães que trabalhem Amém. Para vocês verem como as coisas conspiram ao meu favor, comecei a gravar, passou o caminhão e agora passou até o Correios, que no momento ele está em greve. Então, como? É incrível as conspirações que o universo faz para atrapalhar quando eu estou gravando. E agora tem alguém martelando alguma coisa. Ah, sei lá. Enfim. Onde que eu estava mesmo? Ah tá, então eles acharam que tinha um exército que estava preso num loop temporal, que eles tinham que ficar toda vez renascendo, tentando atacar a floresta até o Loren, mas eles falhavam toda vez que eles voltavam e faziam isso. Só que o que os Elvos não estavam percebendo é que, enquanto esses ataques aconteciam, o número de... Opa... Numas... Tá. O número de uma esfera continuava aumentando na floresta, mesmo sem eles verem. E quando eles perceberam isso, já era tarde demais, porque o... O Morgor já estava atacando as florestas até o Loren. É... Embora o Morgor estivesse com um grande número, como vocês sabem, ele não era facilmente derrotado. Então, cada vez que ele era mortalmente ferido no campo de batalha, ele voltava a vida milagrosamente. Inclusive, o Morgor, por ter um instinto meio de... Um instinto selvagem, né? Ele conversou com a floresta de Ateoloren e isso acabou fazendo alguns dos espíritos da floresta rebelarem. Então, nem todos os espíritos estavam ajudando os elfos da floresta na batalha. Alguns... Se recusaram a lutar contra o Morgor, né? Então, deixa eu só entrar aqui na batalha. Aí eu continuo falando. Começamos com 24 vingos de magia. Tá ótimo. Vamos atacar desse lado aqui, que é onde está vindo os reforços. Torre Sicken aqui. Shadow Dancer, você vai substituir esse cara aqui na torre. Agora Perpétria, que não conseguiu subir na torre, fica aqui. Meus Arqueiros, todos aqui atrás. Cavalaria aqui também. Minha Águia pode ficar aqui atrás. Cavalaria dos Falcão e a Eltariel. Vocês vão juntos caçar os Cavalaria de Pegas dele. Então, como eu estava dizendo, a floresta meio que estava ajudando o Morgor nessa batalha, né? Por reconhecer que ele era uma força da natureza também, né? Então... Mesmo com os poderes de Morgor sendo bem rápidos na cura dele, os poderes curativos. Parecia que, quando ele era derrubado, a floresta que tanto ajudou os elfos, ajudava nessa cura, nos ferimentos dele. E isso fez os elfos meio que se sentirem traídos, né? Já que eles trabalhavam sempre juntos para se defender. Tá, primeiro vamos pegar esse Cavalaria de Pegas aqui. Então acabou que um dos espíritos da floresta mais antigos, junto com a Aerial, eles soltaram umas magias extremamente fortes do Morgor, para ter certeza que ele nunca ia conseguir se regenerar disso. Olá! Ficamos! Vamos lá! Não tem a linha! Vamos! Vamos lá! Abre! Abre! Não tem a linha de frente! Todo lugar que o Morgor tocava nos galhos desses lugares, caramba, eu fiquei preso aqui ainda, como que eu consegui fazer isso? Beleza, pode botar o modo escaramuço aí, vocês atirando essa galera aqui, vocês tentam atirando essa galera aqui, Otariel tem que acertar qualquer um aí. Então todo lugar que o Morgor tocou, nesse tempo que ele atacou até o Loren, todo lugar sofreu com essa corrupção que ele espalhava. Então a gente tem mais cavaleiros de falcão, então vamos colocar eles aqui dentro, junto com o grupo daqui da Otariel. Aparentemente um grupo meio que foi pego, mas todos os cavaleiros de falcão vêm aqui ajudar, vem cá também, Otariel. Vamos derrubar essa galera aqui. Todos os meus arqueiros podem se aproximar aqui. Daqui a pouco a Torre Cansas atirar na gente. A minha águia. Vamos trancar. Todo o grupo aqui agora de cavaleiros de falcão vêm aqui pegar essa galera aqui. Eles estão tentando derrubar a Otariel. Isso a gente não pode permitir. Beleza, Otariel conseguiu sair. Tentar derrubar aqui agora essa... Esse tabuco. Otariel. Beleza, dois cavaleiros de pecos deles já eram. Agora é só a gente atirar em tudo aí. Otariel pode focar no paladinho deles. Dríade e Dricha vêm aqui quebrar o portão. Todos os meus arqueiros podem atirar na cavaleiros de reino que estão lá dentro. Vou ficar livre deles logo. Peregrino nas batalhas que estão arrebentando a gente. Escudeiros também. Porque eles são antifantarias. Mas se a gente pegar essa cidade aqui acabou para a facção de Coroner. Ela vai ser destruída. E haja flecha caindo aqui, hein? Olha isso. Não tem como segurar tudo isso. Fora os cavaleiros de falcão que estão aqui arrebentando tudo. Pode tirar todo mundo do trabuco aqui. Tadinhos camponeses. Pelo menos a cavalaria conseguiu resistir mais. Agora vocês... Morqueiros... Todos vocês aqui... Façam uma mega linha aqui. Dondas e Dricha vêm aqui. Mas vamos lá. A cavalaria vêm pra cá. A chadão dançou também. Deixa para você derrubar os cavaleiros de grau aqui. Que são muito fortes. Tadinhos camponeses. Aqui atrás tem mais algum deles, não. Essas aqui são, né? Cavaleiros do Graal, então derruba todos. Que são chatos de matar. Estamos muito perto para usar a flecha de cornos, então... Vamos ir mais longe aqui. Flecha de cornos. Peço até desculpa que eu não dei muito zoom na batalha, mas ficar prestando atenção nos... Os Cavaleiros de Pegas deles foi embaçado. Beleza, todos os nossos arqueiros já se posicionaram aqui. Agora todos eles atirando os Cavaleiros do Graal que estão ali dentro agora. Mesmo eles sendo Cavaleiros do Graal, que são mega fortes, não tem como ele resistir a tanta flecha. As flechas do Cavaleiros do Falcão aqui não são muito fortes, quer dizer, elas são muito fortes. Mas eles estão em muito menos unidades que essas aqui, né? Então... Eles perderam metade da vida e só morreu dois Cavaleiros do Graal, porque o total deles são 20. Pra vocês verem a quanto de força que eles têm. Eles são praticamente a cavaleira mais forte que tem na Bretonha, no Steel Fate. A Águia vem ajudar aqui a pegar esses escudeiros da Infantaria. Vamos dar um miasma deles aí. Daqui a pouco o portão vai quebrar aqui e as nossas Driids vão entrar com tudo. Conseguimos matar com os Cavaleiros do Graal ali e agora a gente pode atirar todo mundo nos Cavaleiros missionários, que também são muito fortes. Desce aqui, vem pegar essas Relíquias do Graal, vocês. Essa Relíquia do Graal é legal porque é tipo um Cavaleiro morto em cima de uma espada sendo carregado por vários Camponeses. Tipo, pra esperar os Camponeses estão lutando, aí eles só pegaram o corpo de um Cavaleiro do Graal, provavelmente, né? Já que é Relíquia do Graal. E como os Cavaleiros do Graal, eles são praticamente santos pros Camponeses, colocar ele num campo de batalha faz os Camponeses lutarem melhor. Todo mundo pegar aqui esse Paladino agora e a batalha vai acabar. Agora, eu estou preparado. É muita Águia, né? Estou preparado. Beleza. Vitória, enquanto estável. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vitória incontestável, vamos semear. Vitória está lá! Pegar a Cidade pra gente. Pegamos Zambar por conquistar aqui a Cidade também da Missão, né? E destruímos a facção de Khoronê. Agora, Dritja, eu quero que você chegue até aqui. Vamos lá em Laionese agora. Pegar a facção de Mussilon. Estas são tempos escuros. Lady of the Glade, em seu serviço. Vamos colocar aqui o último ponto de redução do tempo de recarga. Defender de Atholora. Como eu posso acertar? Como eu posso acertar? Para a nossa Shadow Dancer. Vamos colocar... Vamos colocar... Cobra-Sombras, não põe... Fumaça e espelhos. Não, põe inimigo debilitado, que é um debuff bom para dar no exército de inimigo. Nosso guarda-caminhos aqui, pode com uma redução do tempo de recarga também. Pode subir para cá, para Midland. Quero ver o que está acontecendo lá. Lunacy. Bom, província do Império ali ainda está inteira. Isso é bom para eles. A Grooming Dawn. A sua missão está bem interessante. O exército que está dentro da cidade não está tão interessante. Eu até acho que a gente consegue ganhar, mas... Eu acho que eu vou ficar emboscada por aqui. Só para tentar pegar os exércitos dele sozinho. Falta um ambar, né, pelo visto. Para a gente conseguir melhorar o Carvalho dos Tempos de novo. Eu poderia pegar... É, eu vou pegar esse da cidade ali de baixo agora. Então... Nossa, aqui tem quatro espaços para construir isso mesmo? Caramba. Eu vou construir esse aqui. Constrói esse aqui de ambar. Constrói a guarnição. E constrói... Munição para todas as unidades do exército. Maravilhoso. Grande experiência por turno para as unidades. Hum... Ruim... Não, isso aqui vai aumentar a manutenção. Isso eu não quero. Ou esse aqui. Vai dar mais guarnição ainda para a gente. Passa o turno. Caramba. Quantas pistolas esse exército tem? Elspeth. Elspeth. Que nome peculiar, hein. Um exército só de pistoleiro, velho. Não que eu não estou dizendo que não funciona, mas... É estranho. Vamos ver se eu consigo fazer essa facção de Numas cair na minha emboscada. Se vocês quiserem pegar o exército do Quick ali... Eu vou ter que passar pela minha emboscada. Eu esqueci de acelerar o tempo de novo... Eu esqueci de acelerar o tempo de novo... ... Só vou desacelerar quando chegar a facção de Numas... Ah, a gente está indo ganhar caramba de Nekrarca... Nem lembro de quem eles são aliados... Vamos lá, Numas, vem pra mim emboscado. Vem, 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 vem. Ai, que gostoso vocês caíram emboscados assim, hein? Vamos lá, arrebentar esse exército do rei Pachedu. Beleza, vinte e seis vezes de magia tá bom. Nossa, eles resolveram ficar tudo aglomerado aqui no cantinho. A parte boa é... Eu vou colocar as unidades atrás deles e nosso dragão vai arrebentar aqui. Arqueiros, vocês podem ficar bem atrás aqui, não precisa se pegar tudo pelas costas. Eu vou colocar um arbóreo aqui, um arbóreo aqui. Acho que só preciso de uma drede aqui, não preciso de duas. Se você, a drede fica aqui, a gente vai atacar isso tudo por trás mesmo. Uma drede aqui, tem uma pedra que não dá pra deixar isso ali. Outra aqui então. A outra aqui. Durto aqui. Catra aqui. Quem mais falta? Nosso arqueiro pode ficar aqui. Vou pegar a guarda da tumba deles. Os cavaleiros, eu acho que vocês podem ficar aqui. Aqui. Na verdade não vai acabar os dois ali, então um aqui e um aqui. Quem falta? Nossa águia e um arbóreo. Esse arbóreo tem muito piqueiro aqui na frente pra você brigar né? Não, os piqueiros estão atrás. Dá pra você brigar com os guerreiros e o esqueleto ali. E nossa águia pode brigar com o rei dele aqui. Pera, pausa. A primeira coisa a se fazer aqui é se livrar dos ustabs dele. Atirando nele, na verdade eu posso colocar aqui no meio né, acho que vai pegar mais gente. Não atira nos ustabs mesmo. Não, 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 não. Sei lá. Derruba os piqueiros. Catra, você, a melhor coisa que vai fazer é jogar um pêndulo. Esse pêndulo é só nível 1. Um pêndulo daqui pra cá. Dredes, vocês vêm pra cá. Cavaleiros selvagens. Eu tropeio os perseguidores sepulcrais ali. Arbóreos vêm pra cá também. Dredes, esses arbóreos vêm pra cá. Durto vêm pra cá. Vocês aqui. Dredes aqui, vocês aqui. Arbóreos se joga aqui. Meus arqueiros aqui podem derrubar... Cadê a guarda da tumba que ele tinha? Tá bom pra trás da guarda da tumba? Tira ali. A minha águia espera um pouco. Todos meus arqueiros podem atirar... Nessa guarda da tumba ali de alabardo. Que ela vai dar muito dano na gente. Acho que eu mandei todo mundo atacar. Vamos colocar em slow motion. E ver o caos acontecer. Então aqui tá mil unidades aglomeradas. Já vão tomar flechas, sopro e pêndulo. E com isso a gente já inutilizou várias unidades deles. Vêm as investidas aqui dos arbóreos junto com as Dredes. São bastante lanças pros nossos monstros aqui, mas eles aguentam. Eita, que o Durto já veio chutando tudo. Durto rebanho da perdição aqui. Não dá pra usar a versão melhorada ainda. Então só o jogo normal aqui. A nossa águia pode vir aqui brigar com a genera deles. O dragão vem junto aí pra ajudar. Vai ser um massacre sem precedentes aqui pra eles. Meus cavaleiros selvagens podem lhe dar a volta aqui. Se já deram vestido que eu queria. Vai todo mundo dos perseguidores sempre por trás. Daqui a pouco libera pra gente usar aí a espada de Dave. Mas 30 segundos, senão acho que a batalha vai acabar antes. Por isso que a gente tá apanhando bastante aqui com os arqueiros. Sempre que um rei da tumba tá perdendo, ele pode invocar um rei da tumba. Caso você não tenha assistido a minha campanha dos reis da tumba, fica a dica aí pra você. Durto acerta aqui o rei da tumba dele, por favor. Acertou mais a águia do que ele, mas tudo bem. Já tá todo mundo derretendo aí. Vamos ver o que essa belezinha faz. É um debuff em área que vai enquanto ele se move aí. Por causa da dano à minha volta, é isso mesmo? Morreu aí, sinto muito. E assim como os vampiros quando se derrotam o exército dos reis da tumba, todo o exército dele desaparece. Então, vitória pra gente. Então vamos matar os prisioneiros. Mas eles tem outro exército, acho que só que maravilha. Rei da tumba é isso aí, exército que tem exército inteiro. Eles não pagam manutenção pra manter o exército. Será que eu tenho que usar emboscada nesse aqui também? Ou já tenho que pegar a cidade de cara? Não tem muita coisa interessante na cidade deles, né? Mais um ponto em vida pra você, Durto. Você já tem 12 mil de vida agora. Comparado ao genelo deles tem 3, é muita curva. Acho que nem vale a pena usar emboscada aqui. Você vê que eles estão em guerra com o Quick, né? Então acho que vale a pena sim. Vamos tentar usar emboscada de novo. Só que se eles querem emboscada dessa vez eu não vou lutar. Pelo menos um ponto danificar muralhas aqui. Danifica as muralhas de Leonese pra mim. Conseguiu. Tenta atacar a guarnição aqui. Eu vou abrir. O David já vem até aqui. A pompa. O que vocês tem nesse exército aí? Não dá pra ver, né? Tem bastante agente, pelo que parece. mal Начala-y. Hoje eu já devo ter pausado o jogo umas 15 vezes. Eu já dei vários cortes aí, só lembrei de todos, né? Só por causa de caminhão. Então, se vocês ficarem vendo aqui que o jogo tá sendo cortado do nada... É eu tentando evitar barulho pra vocês. Que infelizmente hoje tá complicado. Então é só passar o turno mesmo. Se não vier um segundo exército ou eles virem pra cima de mim. Eu já ataco no próximo turno. Então aqui tem um exército dos homens fera. Parece que é um morbor. Emboscador. Por cima, por baixo ou pelas sombras. Esse aí sabe como, quando e onde atacar. Passou vários turnos em exército de emboscada. Mais 5% de chance de emboscada. E mais 10% de chance de se defender de emboscada. É o morbor mesmo que tá ali. Cadê a facção de Numas? Numas, Numas. Chegando. Aí. Aí o reino das dunas foi destruído? Vem pra mim emboscada. Vem pra mim emboscada, por favor. Se bem que o Quick vai se jogar no meio ali. Nossa, Quick. Você atrapalhou o meu esquema. Ah, não. Não atrapalhou não. Boa, Quick. Agora ele vai te atacar de novo e vai cair em emboscada. É agora. É agora. Hora de brilhar. Se ferra aí, malandro. Rei main caos. Boa, Quick. É nóis. Ih, rapaz. Chegou um exército aqui. Exímio agressor. Superioridade de comando e astúcias são necessárias no campo de guerra. Mais 7 de liderança ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 30%. E tentar corpo a corpo mais 4. Tá, o que vocês têm nesse exército aqui? Tá, esse aqui parece que tá bem mais trabalhado. Só minha guarnição que tá aqui não segura. Ah, sério que eu vou ter que abogonar a minha missão de pegar essa cidade só pra ir ali proteger? Então vamos usar a minha aqui subterrânea e vamos vir até aqui. Se quiser pegar a cidade aí, Quick, fica à vontade, porque não dá pra eu pegar. Como eu posso te ajudar? Como é que tá a guarnição aqui que eu nem lembro? Vou te atacar a guarnição pra mim aí. Não conseguiu. Canificar as morais então. Não conseguiu também. Mais um ponto aqui. Bloquear o exército. Dritia faz o circo lá. É claro que é. Eu quero evitar lutar a batalha então. Quer dizer, não evitar lutar, mas eu quero evitar que o reforço deles ali, os dois exércitos aqui de baixo, venham a participar da batalha. Então. É, fiquei bem que eu não vou precisar lutar aqui, né? Os exércitos se machucam um pouco. Semei aí. Laionese, você vai ganhar agora um guarnição também, né? Sempre bom. Dritia, põe um ponto em tentáculos inescapáveis. Se você tentar emboscar a gente. Fica um pouquinho aqui atrás, eu estaria só pra casa. Ele tenta atacar a gente. Então o Carvalho dos Tempos agora, eu posso melhorar ele. Vai demorar oito turnos. E provavelmente agora vai começar a aparecer exércitos de Homens Fera pra destruir o Carvalho. Mas bem que é melhor esperar terminar a briga com a Bretonha. Porque eu vou precisar voltar lá pra defender o Carvalho. Eu vou estar ocupado com a Guerra da Bretonha e não vai dar pra fazer isso. E o Durto tá muito ocupado aqui com os Reis da Tumba. Passo o turno de novo. Passo o turno de novo. Eu nem sei onde tá o exército do Khazrak. Esse exército aí da Breherd of the One Eye. Eu não sei onde eles estão. Eu derrotei aquele que nasceu perto da gente um tempo pra atacar, mas nunca mais vi nenhum exército dele. Mas pra ele ter invocado uma manada do Lulant, ele tá ganhando bastante batalha por aí. Ele deve estar bem forte. Esqueci de acelerar de novo. Mas vejam só a audácia. Vocês vão querer enfrentar a gente de campo aberto? É sério isso? Só tem arqueiro no exército de vocês? Tá bom. Vamos enfrentar aqui então a gente o exército do Duque Vermelho. Bora lá. Começamos com 34 ventos de magia. Tá ótimo. Um dos reforços deles vai nascer atrás da gente aqui, por azar deles. Então vamos posicionar todos os nossos arqueiros virados pra cá. Cavalaria de arqueiro aqui também. Cavaleiros dos Falcão aqui. Dritia e suas Drids. Nossa, parece nome de Bandle. Podem ficar todos virados pro outro lado aqui, enquanto o nosso reforço chega do lado de lá. A gente tá machucado, mas ainda assim nós somos um perigo bem grande pro exército deles. Aqui vai vir o exército de quem? Henry Kammler. Então todo mundo aí atira nele. Os Cavaleiros de Falcão aqui, vêm pra cá também. Todos vocês vêm pra cá. O Espectral Raven aqui atacar a gente. Vai pra cima dele ali, Dritia. Os habitantes inferiores aqui nessa galera. Os Cavaleiros Selvagens do outro exército lá, pode dar a volta aqui. Vamos lá pegar... Esses arqueiros deles. O Otarial tá chegando lá, pra matar o Henry também. Estão prontos. Seu Cavaleiros. A velocidade. O Otarial vem ajudar o Espectral Raven deles aqui. Beleza, o Henry já era. Todo mundo foca nos arqueiros agora. Já era tudo certo. O Otarial vem pegar o Duke Vermelho aqui que tá escondendo a gente. Os Cavaleiros Selvagens, socorram. Os habitantes inferiores no meio de toda essa galera aqui. Vai ser interessante. Ao contrário das outras facções de vampiros, os camponeses aqui, os zumbizados, não são morto-vivo. Então, se você tiver que ganhar a batalha, você não ganha derreter no exército. Você tem que realmente fazer eles correr, igual a um exército normal. O papel dessa galera ali pra mim. Vocês pegam aquele Espectro Correio ali. Aqui está o Duke Vermelho, flecha de corno nele. Vamos ver se acerta. O Espectro Rei deles aqui já tá desistindo. Vem aqui atropelar os arqueiros. Os Cavaleiros Sangrentes dele aparentemente estão ganhando a batalha aqui, né? Os Cavaleiros Sangrentes são bem fortes no Steel Fate. Mais um Habitantes inferiores aqui no meio. Juizinho. Sim. Os Cavaleiros Sangrentes conseguem ganhar mesmo. Éá igual a 20-16. Vamos ver se você tiver que ganhar. Algumbre da primeira pessoa que ela está fazendo o Jazz. Um abraço na torta aqui para você. Nessa vez, ele tem que ganhar a batalha aqui no meio. Tem muita coisa acontecendo na tela, se quer correr aqui tadinho, tá preso. Os camponeses aqui correram, pode voltar arqueiros, minha águia tenta se salvar aí também. Só se atirar nos arqueiros deles lá que acabou-se. Cadê o duque? Esse aqui no meio? Todo mundo vai brigar com o duque aqui então. Militantes inferiores aqui. Nossa águia vem ajudar ali com o duque. Vou ajudar a pegar o cavalo sangrento aqui vocês. Todos os meus arqueiros podem ir andando e atirando aí que o duque já era. Essa galera aqui a gente tem que perseguir então. Mandar aqui atrás de todo mundo. Pelo menos sobrou bastante da minha cavalaria aqui ainda então posso mandar... Ele sai correndo atrás de todo mundo aqui. Vitória. Vitória. Vamos só certificar agora que a maioria deles morra e a gente já pode sair da batalha. Todos os meus arqueiros... Se posicionando aqui precisa acertar a galera melhor. Vitória inferiores aqui. Águia é melhor você não se jogar aí porque se cair uma flecha você morre. Eu acho que o exército estava em marcha. Um deles que veio atrás da nossa... Não sei se foi da Reutarião que foi lá atrás. Enfim, algum deles estava em marcha. Então só para me certificar que eu não vou deixar eles fugir com uma parte do exército eu quero matar todo mundo. Não tem mais cavalaria? Já tem os cavalos de falcão aqui ainda. Estamos lá atrás sem fazer nada. Esse aí já era, vem pra cá, eu tariel. Não vou deixar eles passando a linha não. Então pega esse aqui. Agora sim. Ih, tem prisioneiro ainda louco. Tem dois caras aqui. Vitória acirrada. Então vamos matar os prisioneiros. Só fugir as unidades humanas né, que eu falei que elas não somem. Mais o exército do Kammler aqui que estava em marcha e ele sumiu inteiro. Porque quando você está em marcha e perde, seu exército inteiro some. Pelo menos isso no segundo jogo. No primeiro jogo isso não se aplicava. Acelera aqui de novo. A facção de numas chegando. Desacelerar né. É logo escrair. Clã Cuspel. Onde fica esse clã? Eles estão realmente tentando ver impressão de mim. É sério isso? Eles não estão vendo uma árvore gigante aqui? Maná do Lulante. Tá bem longe da gente. Lichecida. A busca de Kammler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim. Mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Derrotou Henry Kammler. O único. O choque foi muito grande quando as raids descobriram que não estavam sozinhas na floresta. As hordas dos Homensfera haviam construído abrigos toscos entre as árvores. Durante séculos as duas raças disputaram o controle das selvas. Foram muitas e muitas batalhas e nem mesmo a fatídica Batalha da Angustia foi capaz de pôr fim ao conflito. Ah, na história do Morgor a batalha que ele morreu foi essa Batalha da Angustia. Eu que falei errado. Então vamos aqui pegar o que sombrou do exército. Matos prisioneiros. Vamos colocar a velocidade do caçador. Aumenta a velocidade dos Elfos. Afinal o seu exército tem praticamente só Elfo. Dricha. Põe aqui reposição de baixas. E põe... Lumificação Devoradora. Quando você for enfrentar alguém que tem reforço. O que que tem na guarnição de município de Silon aqui? Não muita coisa, né? Vamos vir até aqui primeiro. Vamos acampar pra terminar de repurar o nosso exército. Tem outra área também pra cá e acampa. Shadow Dancer. Põe um ponto no inimigo debilitado aqui. Mais um ponto então. Veja o que tem. Você vem pra cá e ataque com a emissão. Você vem pra cá e defica as muralhas. Os dois conseguiram. Excelente. Põe um dedo ligeiro. Infelizmente. Ah, a gente pode recrutar duas brigades aqui. Só pra preencher espaço. Achei que não ia ter nada que demoraria um turno, tá? Pra gente recrutar. Então Durto, já que eles querem continuar brigando com a gente. Vamos vir até aqui. Nem vou lutar isso aqui. Porque não preciso. Não tem nada demais no exército deles. Vamos matar os prisioneiros. No exército deles. Vamos voltar aqui pra Agroomindle. Pra gente atacar ela no próximo turno. Eu já atrasei muito esse ataque. Vou investir na mortal aqui pra você Durto. Nosso herói aqui pode ir voltando pra nossa floresta aqui. Vamos passar o turno uma última vez. Pra o vídeo não ficar muito gigante. E aí se a gente destruir a facção de Mucilón. Só vai sobrar uma cidade de Leonese. E Bordelô. Aí toda a baritória terá sido conquistada pelo Durto. Na verdade pelo Otariel e pela Drit. Porque o resto foi tudo isso que fizeram. E aí. 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 uma emboscada que esse cara vai se suicidar na nossa bagaça ali. Vamos melhorar agora a distância do nosso exército. Mas agora vamos encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque já deu tempo. Então se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal para ajudar no crescimento deles. Estamos quase chegando aí nos primeiros 100 inscritos. Quem sabe a gente consegue chegar até o final de março, se tudo der certo. Então vejo vocês na próxima parte da nossa campanha do Durto e tchau!